Música Você assiste agora ao documentário O Cuidar no Terreiro, o reconhecimento dos terreiros como espaço de promoção à saúde, o respeito à pessoa humana e a sua orientação sexual, e o papel das lideranças religiosas nos espaços de controle social. Música Nossa saúde vem da terra, vem da água que corre pela terra, vem da energia que está na terra. Música Iemanjá, senhora do mar, que acorda e levanta o sol toda manhã. Kayala, Iemanjá, mãe, origem de tudo que é vida no mundo. Iemanjá, mãe amorosa que protege e cura seu filho, Kavungo. Filho encontrado nas águas do mar, com corpo cheio de feridas. Iemanjá lhe põe vestes de palha, acariciando e cuidando da sua pele preta, pipocando em flores postulentas. Um vento curioso dança e gira em torno do rei do mundo. E quando as palhas se abrem, um corpo limpo e brilhante se faz presente, como o sol que se levanta do seio da terra. O rei que pisa forte dança em rodobias esparramando luz. O rei que conhece a dor e a angústia de ser diferente. Chapanã dança a dança das feridas do corpo e da alma. Dança a presença ancestral da memória do povo de santo. Memória que se repete sempre como um novo tempo. O mulu tem muitos nomes. Chapanã, Kavungo, Sapatá, Obaluayé. Conhecido nacionalmente como Obaluayé, Eu sou filha de uma qualidade de um morixá que se chama Sapatá, Toquê. E o meu ilê se chama Ilê Araxá de Oloku. Aqueles que são filhos de Oluru, filhos do fundo do mar. Aqueles que foram expulsos do mar. O gado e o Baluayé, o Baluayé, o Baluayé. Mangala, o Kavungo. Kavungo é a energia que está na terra. Kavungo, antes de qualquer coisa, é terra. Então, Kavungo é essa energia, é essa força, é o inquice, que é a terra. Essa terra que nos dá alimento, que nos dá remédio, toda essa química que existe aí para dar vida ao ser humano, que está contida na terra, é Kavungo. O orixá é a água, o orixá é a folha, o orixá é a terra. Então, esses contatos são maravilhosos. E quando eu chego na beira do rio ou na beira do mar, eu não teria como não pensar numa divindade senão Iemanjá. E aí me dá vontade de cantar mesmo. Iemanjá, Kumara, Kumara, Uru. O doce Iemanjá, Kumara, Uru. O doce Iemanjá, Kumara, Uru. 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 que nós estamos precisando. Houve esse acolhimento, principalmente de Emanjá, que ela, quase todos orixás, se você for procurar, Emanjá está nesse processo de acolhimento. Assim diziam os mais antigos que quando se recebe umas pessoas a primeira vez em nossas casas, a gente tinha que receber usando a água, a difumação. A gente recebe e nessas cantigas a gente está dizendo o quê? Seja bem-vindo, se sinta em casa, estar no espaço de irmão, de estar no meio de ser acolhido. Uma dona de terreiro é uma mãe, mas é um coração de mãe que é para todos. Nós, aqueles que mais precisam, nós temos que dar, receber a graça de Deus e dividir com outras pessoas que estão precisando, que venham doentes, que estão precisando de um apoio, de um acolhimento. Então é o que a gente pensa e faz. O terreiro é uma casa acolhedora de irmãos, onde aqui a gente perde os títulos lá fora. São todos aqui meu pai, minha mãe, meu irmão. É uma família unida. Essa casa, esse terreiro, como queira denominar, é um grande útero, onde cabem todos os seus filhos. E todos encontram aconchego, respeito, carinho e, quando necessário, o apoio. Uma reza, uma folha, um euê, uma folha sagrada. Passar a energia daquela folha, a silva daquela folha. Um banho, aquela folha, depois joga aquela folha. Passar um pombo, soltar um pássaro silvestre. Vá, leva a notícia para o Urumi lá. Vá conversar com o Chupá, com a lua. O que é o Orixá? 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 Faça o que o Orixá determina. É o Eboa, como já disse várias vezes. É um banho, é o obi a cabeça. Entendeu? Até o banho ficar um pouquinho aí descansando nos pés de Omolu, nos pés de Oxungo. E as pessoas saem invigoradas. As ervas são muito importantes para nós no candomblé, nas religiões de matriz africana. Elas servem para benzer, para curar. As rezadeiras usam as suas folhas para curar ferida braba, umbigueira, quebrante. Sem folha não existe remédio. Sem folha não existe axé. Olha aí que beleza, olha aí a natureza. Nós somos a natureza. Eu estava clamando a natureza para nos ajudar a chegarmos onde nós queremos. Aê mundo, mundo de Deus. Aê mundo, mundo de Deus. A roda grande já girou, denda menor 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 girou, denda menor.